Agora na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, você acha que as pessoas de sucesso são geniais ou esforçadas? Genialidade existe, é relevante para o sucesso profissional. Mas é uma situação para poucos. A grande maioria que tem sucesso é porque se esforçou muito, deu algo a mais todos os dias, planejou, persistiu, sempre correu atrás de seus objetivos. O grande problema das pessoas, seja no mundo acadêmico ou no mundo corporativo, é sempre se apoiarem nas dificuldades dizendo Não vou conseguir, é muito difícil. Ao verem algo que tem alguma dificuldade, dão uma risadinha e acham tudo aquilo desnecessário. Lembre-se, ninguém nasce sabendo. Pergunte, procure ajuda, tente fazer. É impossível que dê tanto insistir, não irá aprender. Professor Wesley Ricardo de Souza Freitas, para o quadro Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios. Uma parceria Liberdade FM. E o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.